Will é caminhoneiro há 18 anos. Sustenta mulher e filho com o trabalho. Sempre teve carteira assinada, mas no fim do ano passado decidiu trabalhar por conta própria e há um mês comprou este caminhão. Só que os gastos com manutenção e combustível estão tão altos que ele está quase se arrependendo da mudança. Eu estou tentando mudar de vida, achando que era vantagem ser caminhoneiro, ter meu próprio caminhão, mas com essa loucura do aumento do diesel aí está complicado. Will transporta combustível, busca etanol nas refinarias do estado e traz para as distribuidoras. Ele lamenta a política de aumentos adotada pelo governo federal. Eu fui num posto de combustível semana passada, abastei três vezes. As três vezes que fui abastecer lá, foi três aumentos. Um foi 3,57, no outro abastecimento foi 3,64 e por último agora 3,75. Então como é que você faz? O descontentamento é geral e gerou protestos em 19 estados brasileiros. Caminhões bloquearam estradas e impediram o abastecimento de veículos em distribuidoras de combustíveis de Senador Canedo e no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Na manhã desta terça, o trânsito fluiu apenas em meia pista no trecho da BR-153, em Goiânia. Também teve protesto na GO-020, em Bela Vista. Um dia depois do início da mobilização, a Petrobras anunciou a redução no litro do diesel e da gasolina. O valor do diesel nas refinarias deve cair de R$ 2,37 para R$ 2,33. E a gasolina baixar de R$ 2,08 para R$ 2,04. Os novos preços passam a valer na quarta-feira. Desde julho do ano passado, quando a Petrobras adotou a política de reajustes diários, o preço do óleo diesel nas refinarias subiu 121 vezes. E o litro do combustível ficou 56,5% mais caro. Em menos de 10 meses, o valor médio do litro do diesel subiu de R$ 1,50 para R$ 2,34. O Sindiposto é solidário ao movimento de greve, apesar de também ser afetado pela mobilização. Em Goiânia, alguns postos ficaram sem combustível. Foram algumas faltas pontuais em alguns postos, porque, principalmente na segunda-feira, os postos precisam receber o produto porque no final de semana vende mais e não tem atendimento aos domingos. Então, alguns postos pontualmente faltaram combustíveis. Mas eles estão sendo ressupridos e eu acho que se o movimento continuar da forma como está, não deverá ter faltas para que o consumidor perceba. Mas, segundo a entidade, a política de preços da Petrobras prejudica a todos. Realmente é uma situação que está afligindo a todo o consumidor, toda a população. E, inclusive, os dons de postos que têm sofrido com essa política de aumento dessa monta.